Música 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 Amém. 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 Nós nos desejamos, que todos nós nosезжamos juntos. andão nos achar que todos os descanso. os idosos têm essa pena e nós nos deixamos todos nós juntos. eles não se importam, seus filhos que eles estão a discutir a forma de descanso. Então, o mesmo que você vai ganhar uma conta do nosso livro, mas este é um livro que existem na descrição do nosso livro. Então, a gente tem que ver que os outros boscios estão são. Obrigado. Não, 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 não. que é o o que eu fiz? Porque há uma história, porque, se diz, um anos de vida, um, 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 O que é o que é o que é o que é? E o mundo está nasceu cinturi de outras pessoas, e que nesse mundo estisesam, e que nesse mundo estão tentando seriam. E as pessoas conferenceiam, todos os alunos estão se adicionando. Então esse cujanamento é... Muito obrigado, todos os alunos estão lendo. Muitos entendemos algumas pessoas com isso. a a a a a a a a a da A 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 CIDADE NO BRASIL Às às disso aí, que eu vou dizer o que é o que é? Eu vou dizer o que é o que é o que é o que é? Vai para lá, eu não vou dizer o que é o que é. Então eu vou dizer que eles viram. Certo de alguma coisa, eu não acho que eles não vou oferecer. Você não quer dizer que eles não estão falando de todas as pessoas, mas que eles estão falando, eu vou dizer, o que eles não têm, tira-nos que eles estão mais um caso. E aí, o que você quer dizer? O que é isso? Isto, a gente não pode fazer você fazer isso. Porque eu acho que eu tenho um bom coração, para me fazer isso, até que nas mnie sistema eu faça. E assim eu não porque eu tenho um bom coração, mas você não pode ter uma córteza. Então vamos nos... Que fazemos todos.... Para quem foi? Para quem foi ser uma vida... Para quem foi ser uma vida... Para quem foi ser uma vida... Para quem foi eu e criando... É isso aí... Muito bem... Para quem foi ter sido um dia... E a Sandra... Mas o que é hoje, porque há duas novas 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 de ninguém. Mas quando a gente está aqui novas até mesmo pra ter um ramalho com os pakas, não é o que há novas 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 novas... Então, há duas novas 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 novas... As pessoas só fazem uma escola, sendo todos empurragações, como elas não tenham, são como ela fosse circular. Não, então, como está em esse tempo? Olha, a gente pensa que a gente quer ir embora, e fala, O que é que é isso? ... ... ... ... O que é isso? Então, quando há uma criança, nós não temos que dizer, que já é que já é a criança. Então, quando nós somos o Chantara, já sabemos o Chantara, muito bem, vamos lá para quatro anos e o Chantara, mas que é o Chantara, o Chantara, tudo bem. O que é isso? Mãe de Deus. Mãe de Deus. Mãe de Deus. O que é isso? o movimento traz keptemos por cente de um O que é isso? Eu não tenho isso... O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Então, a gente não conseguiu fazer isso. Mas temos que fazer isso, porque nós temos que fazer isso. Não é que o povo quer que faça. Então há um homem que está falando sobre esse caminho. Não há há um homem que não pode ter a sua vida, mas não pode ter a sua vida. Então, o que você não consegue fazer isso? Não tem que fazer isso. A vida em um milha, um milha durada. Então não tem que fazer isso. A vida que vocês vivem, não tem que ver vocês estão. A vida que a nossa alma é a alma. A vida que você vive em mim, não tem que ver você. Se você vive em mim, você vive em mim. Mas quando você pensa que você não quer que você goste, precisa precisar. Você tem que ficar destruído. Não sei se você não iria publicitar a carro, porque não vai forçar a carro, mas você não iria privar, por que você não iria publicitar. Então, a pessoa, o mesmo que a pessoa, pode agradecer-se à tom e a pessoa. O que é o que é o que é o que é? Se você quiser fazer isso, você quiser fazer isso, você quiser fazer isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. 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 Guru. Hey, Guru. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso?